Ah, beleza, caraca, mais um dia na cidade de Nova York Ai, ai, vou ter que, vou ter que combater uns crimes hoje O que a galera lá do escritório, dos laboratórios de Star devem estar fazendo Afinal, eu tô com uma preguiça de ir lá Ah, hã? Pera aí, tá me telefonando Ah, é do Cisco Alô, Cisco Brick, Brick Oi O Dr. Frio tá indo pra rua 14 com a Broadway, corre lá Ele tá atrasalhando o banco Ah, ele, esse cara de novo Beleza, Cisco, tô indo pra lá, valeu Ah, beleza Cisco, tá me ouvindo? Aham, tô te ouvindo Beleza, tá Caraca Já tô com a minha, Cisco Beleza É na rua 13 com a Broadway 14, 14 14, beleza, eu tô indo Ah, ah, peraí, peraí É, é, ainda tá tendo aqueles problemas da minha velocidade Ah, mas eu tenho importância, se você pega ele rapidão, ele limpa e podes Ah, tá bom Ah, eu vou tentar Se alguma coisa der errado, sei lá Você me salva, Cisco Beleza Beleza, Cisco, acho que tô chegando Ah, meu Deus, onde é que eu tô? Caraca, que lugar é esse? Cadê minhas coisas? Eu não tenho nada Ah, caraca Cisco, tá na escuta? Cisco Ah, galera do laboratório Tem alguém aí? Ai, meu Deus, onde é que eu vim parar? Ah, não acredito Meu Deus Eu vim parar no passado, velho Isso tudo graças ao bug da velocidade Eu não acredito Ai, que porcaria Bem que eu ainda falei pro Cisco que eu não queria Me arriscar, cara Mas ele falou, ah, não dá nada, é rapidinho Ah, cara Eu não tô acreditando nisso Agora Nossa Eu tô Eu tô Eu tô no Onde é que eu tô, cara? Será que eu tô em Nova York de antigamente? Caraca Que doideira, velho Olha esses caminhos É tudo antigo Nossa, eu vim parar no passado, cara Ah, mas O que eu posso encontrar por aqui? Como é que eu vou fazer pra voltar agora? Eu não consigo controlar a minha velocidade Pera Eu vou tentar 3, 2, 1 e Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, falhou Ah, não vai ter como eu pegar impulso assim, cara Ai, meu Deus do céu Caraca E o pior é que tem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu Deus do céu Caraca O que que é isso, velho? Ah, ah Oi Tudo bem? Caraca Esse cara Esse cara é bem forte Mas beleza Por que as pessoas daqui tem esse narigão E E, sei lá Ficam com a mão assim Como se tivesse frio E tivesse esquentando a mão com um casaco Ai, caraca Nossa, como é que eu vou fazer agora Pra me voltar pro futuro, cara Ferrou demais Senhor, senhor, senhor Senhor Oi Oi O que você tá fazendo aqui, garoto? É porque, na verdade Eu não sou daqui Eu sou de 2017 E eu vim aqui sem querer Nossa, que roupa é essa? Você tá parecendo um palhaço de circo Ah É o meu uniforme Não fala mal dele, ele é muito irado Ah Mas, beleza Seguinte Eu tenho que arranjar algum laboratório por aqui Você sabe algo do tipo? Sei lá O que é isso? O que é laboratório? Ai, meu Deus Pera aí, em que ano a gente tá? No ano de 1200 Mil e duzentos? Ah, caraca Eu sou de 2017 Cara, o que é que eu vim fazer aqui? Ai, meu Deus Obrigado Moço, desculpa qualquer incômodo Ah, jovens Ai, meu Deus Caraca Ah, cara Ferrou demais Como é que eu vou fazer pra mim conseguir Recuperar minha velocidade Pra voltar pro futuro? Ah, mas Deve ter alguma coisa por aqui Que faça com que eu consiga recuperar minha velocidade Olha, aqui tem um baú Nossa, tem uma Tem uma lanterna Uma abóbora Com uma lanterna dentro Que estranho Tá, mas isso aqui Eu vou guardar porque sei lá Ai, ixi Ela quebrou Tá Mas enfim Aquilo não ia ser útil mesmo Tá Ah, caraca Velho Isso tá muito complicado Eu não faço a menor ideia nem de onde eu tô Ah Ah Quem é você? Olá, Flash Ah, meu Deus Ah Savitar Como você sabe? Por acaso é minha amatura? Ah, é claro que é Seu idiota A gente já batalhou Várias vezes lá em Nova York Ai, meu Deus O que você está fazendo nesse ano? Você é louco? Ah, na verdade Foi porque eu 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 tô com a minha velocidade desestabilizada Aí eu Acabei querendo Ir combater o Capitão Frio E eu acabei vindo pra cá Haha, Flash Você é estúpido Você não consegue nem correr mais Você é um tremendo idiota Você sabe que você pode mudar Muitas coisas aqui no passado Vindo até aqui Você deveria voltar para o futuro Não acha? Ah, eu sei que eu posso fazer várias Várias mudanças no futuro Eu ficando aqui Mas O que você está fazendo aqui, Savitar? O que você tem a ver com essa história toda? O que eu estou fazendo aqui? Bem, eu vi você voltando no passado Que nem Um idiota Um boçal E vim atrás Ver o que você queria fazer E achei que eu seria Salvar a sua mãe de novo Ah, eu não fui salvar a minha mãe Tá, você está mexendo com os sentimentos, Savitar Ah, mas beleza Ah, você Já que você está aqui É... Você quer fazer o que? Eu não posso batalhar com você Me mata então logo Ah, que tal fazer uma batalha A modo antigo então? Já que você não tem mais Só velocidade Uma batalha A modo antiga? Aham Com lutas Com espadas Ou alguma coisa do tipo Se você tiver medo Não sei Ah, olha Espada eu não tenho aqui não Mas se você tiver Eu luto com você Mas Mas afinal O que eu vou ganhar em troca Se eu ganhar essa luta Ah, se você ganhar Eu te dou a minha armadura E você pode voltar Porém Se você perder Você vai ter que aceitar a morte Ah, ah, ah Porque eu sou o deus da velocidade Ah, caraca Ah Pera Pera aí Deixa eu falar com o meu eu Tá Se eu aceitar Eu tenho a chance de voltar para o presente E ver minha família Meus amigos todos de novo Ah E Mas eu também Também eu Tenho a chance de eu morrer E E acabar minha vida E eu não poder fazer nada Tá Mas E se eu não aceitar essa batalha Provavelmente ele vai me matar Da mesma forma Ou Se ele não me matar Eu vou ficar preso aqui no passado Sem poder fazer nada Ah Porque Porque a tecnologia que eu preciso para Recuperar minha velocidade É Eu vou ter que É Vai demorar bastante para ela ser criada ainda É Então eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É Vai se aceitar essa luta Tá Savitar Então O que decidiu Eu vou aceitar a sua disputa Me dá essa espada aí E a gente vai lutar A moda antiga Só que não pode ser aqui Onde então você quer fazer essa luta? Ah Vamos para um lugar mais Mais afastado Você pode me levar Vai Segura aqui E vamos Tudo bem Vamos Beleza Savitar Ah Você trouxe a gente Parece que é um lugar bem isolado mesmo É Porque você estava com medo de alguém ver Claro Isso pode afetar muito o futuro Mas beleza Me passa a espada aí Eu encontrei algumas espadas Aqui de pedra Que era o mais normal dessa época Povo Sem cultura Ah Beleza Tá Então essa Vai ser uma luta Moda antiga Vai Vai lá no seu outro lado Eu vou falar 3, 2, 1 No já A gente luta Quem vencer Ganha lá Aquilo que a gente tinha falado Se eu vencer Eu pego a sua armadura E volto pro futuro E Se Eu perder Você tem direito de me matar Feito 3, 2, 1 E Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, tchau. Tchau, tchau.